E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ronan e bom pessoal, estou aqui de volta no Free Fire trazendo mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo aqui de hoje, como vocês viram no título, estou falando sobre uma coisa bem legal, que foi a confirmação de mais uma peça para a gente aqui no Free Fire. Mas calma aí que eu desci aqui em Bimazaki e eu já estou vendo o adversário ali, velho. Será que eu acerto um retalho daqui? Ah, está muito longe. Se desse eu até ia tentar o headshot, mas eu estava sem a mira. Nossa. Caramba, velho, eu consegui matar outra pessoa aqui. Ah não, só matei uma. Nossa, olha a minha vida. Galera, sinceramente, já tenho até desacreditado que eu ia continuar vivo, cara. Que loucura. Deixa eu me curar aqui. O problema é que eu chamei muita atenção. Então eu vou lotear bem rápido isso daqui. Então beleza pessoal, a partida já começou de uma maneira bem avassaladora aqui, né cara? Já estou com uma mochila 3, um cara aqui muito bom, capacete 3. E a partida começou, acho que tem nem uns 13 minutos no máximo, uns 2. Mas enfim pessoal, retomando aqui a explicação. Como eu falei para vocês, foi confirmado mais uma personagem no jogo, mais uma personagem feminina. A última personagem feminina que tivemos foi a Paloma. Foi cerca de uns 12 meses atrás, eu acho. 12 meses no máximo. O último foi o Miguel, e depois aqui mais uma feminina. E bom, quais são as características delas, qual é a habilidade dela, vou falar isso tudo para vocês. Mas antes queria apenas que você deixasse o like para apoiar o canal. E também pedir que se você ainda não for inscrito, se inscreva aí para nos ajudar. E também ative o sininho para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. E bom pessoal, o nome da personagem será Caroline ou Caroline. No inglês deve ficar tipo Caroline, mas como aqui a gente está no Brasil, pode falar Caroline mesmo. E eu vejo assim que ela vai ser conhecida aqui no Brasil mesmo. Nossa galera, quase que eu morro, tomei um headshot ali, deixa eu descer aqui. Meu Deus. Beleza, já estou descendo aqui a montanha. E bom galera, acabei de entrar em outra partida aqui. Eu achei mais fácil assim, porque velho, aquela partida estava muito complicada, velho. Tinha adversário em todo canto do mapa, acabei morrendo e contava um dano de carro. Mas dessa vez aqui, eu acho que vai ser mais tranquilo. Vem no soco, haha. Você deu mal galera. Mais um que quis bancar de durão aqui, e não sobreviveu ao Zé Carrinho. Bom, ele foi atirar em mim, né? Acabei revisando nele. Mas enfim, pessoal, como vocês viram aí, eu coloquei algumas imagens dessa nova personagem. Como vocês puderam analisar um pouquinho como é que ela vai ser. Ela usa como se fosse um traje de estudante, né? Cara, me lembrou bastante o personagem de anime, velho. Não sei se também lembrou isso a vocês. Ela tem o rosto, sei lá, velho, tipo de japonês que... Bom, então acabou me lembrando bastante o personagem de anime, cara. Não sei vocês, né? Mas deixa aí nos comentários. Porque talvez pode ser de impressão minha, talvez não. Mas eu achei que foi bastante parecido. E agora a parte mais importante, pessoal, que é a habilidade especial dela. Eu achei bem diferente. Mas que não deixa de ser legal. Ela consegue correr mais rápido quando tá com a espingarda. Eita, acabou a munição, galera. Acabou a munição. Ferrou. Ferrou, pessoal. Vai na pistola, cara. Vai na pistola mesmo. Então, esse pessoal, ela consegue correr mais rápido quando tá equipando a Spy 12. Ou se não, aquela outra 12. Que tem um bocado de número. Eu não sei nem qual a sequência correta. Mas enfim. Tá a habilidade especial dela. Bem peculiar, né? Então, bem diferente mesmo do resto. Mas tá aí. Vocês curtiram esse personagem ou não? Deixem aqui embaixo nos comentários pra eu saber. E assim, quando tiver mais informações sobre ela, eu posso estar gravando o vídeo aqui. E atualizando vocês sobre mais alguma coisa que vem em relação a ela, beleza? Mas então, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. Falou! 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 Falou!